E no 447 chega a nossa harpa cristã, Nascer de Novo. Abra sua harpa cristã e louvemos de todo o nosso coração. E no 447 que se titula Nascer de Novo. Nascer de Novo. Andas já com Deus. Pertencei ao povo que foi para os céus. Tens a leis escrita no teu coração. Pertencei ao povo que foi para os céus. 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 Jesus